A CIDADE NO BRASIL 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 Então, aqui a gente tem Cruzada das Crianças 1 e 2 Seria a primeira e a última fecharia E no meio disso teria os anuais Do Homem Animal, do Arcana Do Orquídea Negra Do Patrulha do Destino E do Monstro do Pântano Como era normal Os grandes crossovers Os grandes eventos Ocorrerem Nas revistas de super-heróis Nos Estados Unidos Acontece que Pelo que o próprio Neil Gaiman Ele acaba comentando É que as histórias da Vertigo Elas não servem para crossovers Elas servem Elas são muito boas Dentro de si mesmas E com seus próprios desenvolvimentos Mas não para um mundo compartilhado E uma história onde tudo se une Outra característica engraçada É que o selo Vertigo Teoricamente era voltado Para um público mais maduro Ou um público adulto E esse A tentativa de junção Através de crossover Não vai pegar essas Personagens adultos Desses universos Mas vai pegar justamente As crianças Em contradição Ao que acontece Nas revistas de super-heróis Que são para crianças Mas que o público Ou que os Personagens principais São na verdade adultos Então ele brinca Com essas contradições Na introdução O que ocorre Na verdade Aqui ó Neil Gaiman Com o Chris Bachalo Que foi O roteirista original Na primeira Na primeira edição A última edição Vai juntar Vários Vários autores O Neil Gaiman A Lisa Quinn Quitney Jamie Delano E o Toby Lillet Litch Com o Peter Snaeberg E Peter Gross Na arte E nessa Tentativa Desse crossover Que a gente tem Um início E um fim Bem estruturado O meio Era completamente caótico Porque fazia parte Da continuidade De cada um dos títulos E justamente Aquilo lá Atrapalhava a continuidade De cada um dos títulos E atrapalhava a continuidade Da própria Da própria história Que foi feita Bem Ao longo do tempo Essa cruzada das crianças Foi deixada de lado Ela aconteceu Mas vamos fingir Que a gente nem sabe O que é isso É um momento Um dos personagens Que aparece por exemplo É o Timothy Hunter Que é o Do Livros da Magia E ele ainda não tinha Tido o seu próprio Suas revistas Sua revista mensal Só Ele só tinha sido apresentado Num especial Na revista Que o próprio Neil Gaiman criou Então ele não tinha Poderes ainda Ou ele era só aquela O possível Futuro Mega mago Do mundo Mas que nesse momento Ainda não Não tinha Aberto Todas as suas Descoberto Todos os seus poderes Enfim Todo esse caos Ele Traz uma história Interessante Mas faltava um meio Faltava um O que vai ligar Do começo Ao fim E essas 30 páginas Ou 60 páginas Na verdade Elas foram feitas Entre 2003 E 2015 Que é uma história Completamente surreal Imagina uma minissérie Onde A Cola Que funciona Ela demora Praticamente 30 anos Para ser Para ser produzida E aí Essa cola Ela foi produzida Pelo Toby Litch Rachel Pollack E os desenhos Do Peter Gross E Odeidson É até possível Perceber Um pouco de diferença Nos Nos desenhos Mas E a introdução Da Torre Negra Que a todo momento Eu estava pensando No Stephen King Como um grande nexo De realidades E tal Mas É e não é Existe Acho que dá para Encontrar Paralelos Mas o Stephen King Não está envolvido nisso Esse aqui é o Livros da Magia O Timothy Hunter E tal E enfim O que eu posso dizer Dessa história Sem contar spoilers Basicamente Crianças são sequestradas Para um mundo mágico Os grandes criadores Desse mundo Ou pelo menos Os administradores Desse mundo mágico Sentem Que eles precisam Sequestrar as crianças Para tirar as crianças Do mundo ruim Que Fazem mal para elas Matam Ferem E abandonam Então vamos levar elas Para um mundo melhor Só que esse mundo melhor Não consegue Ele é um mundo mágico Mas ele consegue Reunir E cuidar De tantas crianças Assim E aí o que eles precisam É pegar crianças mágicas Como A filha da Orquídea Negra O próprio O garoto lá O Timothy Hunter E outros personagens E nesse Nessa Meio tempo Dois garotos mortos Tentando Descobrir o que está acontecendo E eles são muito Ruins detetives Eles são Na verdade Eles têm sorte De ficar sendo jogados De um lado para o outro E isso não Prejudica a narrativa Na verdade Faz parte De toda essa Investigação Meio onírica Meio fabulesca O roteiro Ele E todos os autores Acabam Seguindo A mesma Pegada do Neil Gaiman Isso aqui parece Um conto Uma fábula Infantil Com muito texto Mas que faz sentido Mas que faz sentido Dentro E dá toda Uma certa Magia E romance No sentido Quase de prosa Teve até uma versão Em prosa Dessa revista Que foi lançada E que faz E que faz Com o fato Sentido Como uma Revista de horror Praticamente Com crianças Não sei se dá pra dizer Que infantil Mas uma revista Uma história de horror Com crianças É bem Sabe Eu me surpreendi Olha só Essas aqui são as crianças As crianças mágicas Que eles vão Que essas outras criaturas Vão atrás É legal É bizarro É bizarro Tanto pelo formato Inicial Como foi pensado Quanto por esse formato Final Que ele foi produzido Em 2015 Lançado em 2015 Demorou na verdade Era pra ser De 2013 Mas foi publicado Só em 2015 E aí no meio Dessa Bizarrice A gente tem uma boa história Tem alguns momentos Que Durante a leitura Principalmente Da Maxine Do Homem Animal Eu lendo Eu conhecendo A obra do Homem Animal Que foi lançada também Nesses Inícios dos anos 90 Ela Eu entendo Em que momento Que isso aconteceu E eu lembro Que faz sentido Até a Maxine Entra Ficava entrando em coma E aí lá tem O seu próprio Desenvolvimento Mas Ainda tem essas amarras Com as Versões originais Com a história Original Simplesmente Foi um pouco melhor Reunido Numa Numa história Que faria sentido Seria mais Mais coesa Claro que tem alguns buracos Ao preencher Essas Essas lacunas Foram feitas escolhas E personagens Como a garotinha Lá do Patrulha Destino Ela é mencionada Mencionada Mas no fim Ela não é Não é Encontrada Ela não é sequestrada É como se ela passasse Por esse mundo Nessa Terra livre Que é o nome da terra E depois Fosse embora Mas nós leitores A gente está igual Os detetives Sempre correndo atrás Do prejuízo E não encontrando a garota Enfim Terra livre Um conto da Cruzada das crianças É uma leitura Que eu gostei bastante Eu gosto muito Do Neil Gaiman E mais uma vez Ele Me conquistou Me conquistou Com mais uma fábula Semi-infantil Com crianças Mas com elementos De horror Elementos fantásticos Bizarros E que Funciona Muito bem Enfim Essa foi a revista Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se vocês leram Terra livre Esse conto das crianças Na época Eu não lembro se ela foi publicada Aqui no Brasil ou não Provavelmente não Porque tem todos esses Esses problemas Editoriais Mas se vocês leram Essa Essa história Tem inclusive lá Os garotos Detetives mortos Saiu a série no Netflix Eu ainda estou para Para assistir Eu quero Achei interessante Os personagens São personagens que apareceram Pouquíssimas vezes Também Nos quadrinhos Depois do Sandman E dessa Dessa cruzada Que praticamente eles são Os protagonistas Ou pelo menos Os condutores Eles têm Uma ou outra Edição publicada E tem Inclusive Foi lançado Um ônibus Em 2023 Reunindo Tudo que foi publicado Desses personagens Enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se acham No Facebook Me sigam no Instagram Na ArrobaPressoGaudio Eu falo sobre filmes e séries Quase todo dia A gente tem uma resenha nova Lá no No Instagram E me Comprem pelo link Da Amos Tem um link Aqui embaixo Esse link Me ajuda bastante A trazer sempre Coisas novas Coisas diferentes Esse Terra Livre Inclusive Eu nem sabia Que ia ser lançado De repente Apareceu Na Na lista de compras Vai Na lista de lançamentos Como é o New Game Os personagens Eu me interessei Achei interessante Mergulhar E valeu a pena Gostei Gostei Bastante da história Bem É isso Comprem qualquer coisa De palitos de dente A computadores Qualquer Qualquer compra Vai ajudar Bastante O canal A trazer E sempre Coisas diferentes Tem o Fortaleza Quântica Também Que é um podcast Um dia amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Os episódios São atemporais Faz um tempinho Que não está saindo Episódio novo Mas Tem várias recomendações Que vocês podem pegar A qualquer momento E é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos